Olha, ontem eu falei, logo no finalzinho do vídeo que eu fiz sobre a vitória do Lula contra a Lava Jato na STF, falei, o Moro já tá desesperado e ele já tá começando a mostrar os sinais de desespero e, inclusive, teve quebra-pau dele no Twitter. A pessoa falou, faz vídeo sobre isso. Tá bom, olha, teve um quebra-pau entre o Moro e o Olavo de Carvalho no Twitter. O Olavo de Carvalho é o guru do bolsonarismo, ele é professor de alguns dos filhos do Bolsonaro, ele é o guru do ministro das relações exteriores, que é o Ernesto Araújo, ele é o guru do Abraham Wendtraub, que é o maior ídolo dos bolsonaristas. Acho que se tivesse uma eleição só entre o nicho bolsonarista, aquele gado mesmo entre o Wendtraub e o Bolsonaro, é capaz do Bolsonaro perder de goleada do Wendtraub, que é o olavista. Então os olavistas, esse pessoal, eles estão com o Olavo e aí o Moro brigou com o Olavo de Carvalho. Eu vou falar sobre a briga e aí você vai entender o desespero do Moro. Tudo começou quando o general Santos Cruz, lembra do Santos Cruz? O general que era ministro do governo do Bolsonaro, mas que se negou a dar uma boquinha pro Alando Santos e pro resto dos bolsonaristas, dos youtubers, se negou a fazer o esqueminha do Bolsonaro lá. Aí ele deu uma entrevista pro Antagonista, que por acaso é o portal Muito Assim com a Lava Jato, e ele falou sobre o pessoal do Olavo de Carvalho e falou que pra esse pessoal, se você tiver qualquer opinião diferente deles, você é um esquerdista, você é um comunista. E que eles são um pessoal limitado, que coloca tudo em termos de direita e esquerda, de amigo e inimigo. Você não pode reduzir um país do tamanho do Brasil a uma situação binária. Essas são as palavras do Santos Cruz. Não, não ofendeu ninguém, não falou nada, só falou isso sobre os olavistas. Aí o Olavo de Carvalho respondeu e falou, isso aqui para o Santos Cruz. Pausa aí o vídeo e lê, ou eu vou ler aqui. Ele falou, por que você nunca disse isso aos comunistas, Santos Cruz? Eles não são binários? Eles não combatem a direita? Ou você, inocente como um recém-nascido, não sabia? Diga logo de que lado está, em vez de bater num lado só, enquanto se faz de neutro. Seja homem. Tá aqui, esse é o texto do Olavo de Carvalho. Já já eu vou mostrar o que que aí o Sérgio Moro entrou na briga. O Sérgio Moro não foi chamado. Veja bem, ele não falou nada do Sérgio Moro, nada. Mas o Sérgio Moro entrou na briga e já chegou batendo no Olavo. E o Sérgio Moro, ele respondeu. Tá aqui, ó, quem quiser ler direto do Moro, pausa aqui e leia, mas eu vou ler aqui. General Santos Cruz é um general de divisão do exército, com várias condecorações. Comandou forças da ONU no Haiti e no Congo. Pena que eu não sei muito a voz do Moro, senão eu faria direitinho. E o Nutongo. Atuou em conflitos reais e não imaginários. É muito mais corajoso do que aqueles que usam as redes para atacar de longe a honra de pessoas do bem e das forças armadas. Essa é a mensagem do Marrec, do Moro, do Sérgio Moro. Aí, vale lembrar uma coisa. Antes eu mostrar o resto. O Moro foi lá para defender o general Santos Cruz, ok? Ok. O Moro foi ministro da Segurança Pública e da Justiça do governo Bolsonaro, chefiando toda a Polícia Federal do governo Bolsonaro por um ano e quatro meses. Estou falando aí de 16 meses. Não estou falando de duas semanas, não. Nem de dez dias. Estou falando de 16 meses. Durante esse tempo, o general Santos Cruz foi fritado, frito, pelo gabinete do ódio, que fica até hoje no terceiro andar do Palácio do Planalto, e que é comandado pelo Eduardo Bolsonaro, pelo Carlos Bolsonaro e por outros do governo Bolsonaro, que o Moro apoiava. E o general Santos Cruz, que agora o Moro está defendendo no Twitter e entrou na briga para isso, foi humilhado pelo gabinete do ódio. E o Moro era ministro do Bolsonaro. Sabe o que o Moro falou durante aquelas semanas em que o general Santos Cruz era achincalhado todos os dias? Eu lembro que eu entrava no Twitter. A primeira coisa no Twitter era Santos Cruz covarde, Santos Cruz cagando. Xingava ele de tudo que é nome, fazia um meme dele, até com a família dele, sofreu ameaça de morte e tudo mais. Sabe o que o senhor chefe da Polícia Federal, ministro do governo Bolsonaro, falou? Nada, nada. O Moro não falou nada. Mas agora, de repente, o Moro virou defensor do Santos Cruz. O Moro virou advogado, né? Agora ele está advogando, ganhando bem. Ganhou 750 mil reais para fazer um parecer lá para um criminoso. É, ó, 750 mil para fazer um documento. Ó, tá bom, Moro. Tá, agora virou também advogado de Twitter do general Santos Cruz. Mas quando ele podia defender e fazer alguma coisa, quando ele tinha lá o cargo para falar, não falou não. Não falou. Ficou quietinho. Quietinho. Aí, o Olavo de Carvalho foi para cima e falou, Moro, a palavra honra na boca de um traidor torna-se obscena. Aí, ele falou, atacar de longe, porque o Sérgio Moro falou que é muito fácil usar as redes para atacar de longe a honra de pessoas de bem. Aí, o Olavo respondeu, atacar de longe, ó. Pausa aí para ler, mas eu vou ler aqui, ó. Você é mesmo analfabeto, Sérgio Moro? Eita, que o Moro comete umas gafes, né? Aí, eu vou lá, a distância de mim ao Santos Cruz não é a mesma dele a mim? E, aliás, você está pertinho, né? Se quiser ofender cara a cara, paga-lhe uma passagem de avião. Tá aqui, ó. Porque o Moro falou que é fácil ficar longe de ofender. Aí, o Olavo falou, mas é a mesma distância. Se quiser ofender cara a cara, venha. Aí, o Olavo ainda completou. Não acredito, não acredito nem um pingo no patriotismo de quem não respeita a língua pátria. É, o Moro que fala conge e tudo mais. E aí, o Olavo ainda completou e falou, você Santos Cruz, obviamente, é parcial a favor dos comunistas. Eu não entendo. O Olavo de Carvalho, ó. O trabalho fácil para jornalista vagabundo era uma coisa assim, ó, olha, era fácil fazer carreira na Lava Jato. Então, eles têm muita gratidão ao Sr. Sérgio Moro e ao Sr. Doutor Andalinho. Porque eu lembro que quando saía no Jornal Nacional, nossa, o Sérgio Moro levantou o sigilo da delação do Palocci. Lembra disso? Há cinco dias da eleição? Lembra disso? Só que tem uma coisa. Quando se levanta sigilo de um documento, não é que sai uma notificação para todo o Brasil e todo mundo fala, nossa, que coisa. Não. Ainda mais uma delação que tem duas mil páginas. Não. Então, levantaram o sigilo do documento e alguém foi lá e falou, ô, Sr. Jornalista tal, ô, Sr. Jornalista tal, e vai lá no WhatsApp dos jornalistas ou no Telegram e falava, ó, tá aqui para todos vocês. Façam agora as respectivas matérias. Dêem a ênfase a isso. E como era sempre coisa bombástica contra o PT, a mídia ia. Então, eles são muito gratos. Aí, o Moro emplacou na Folha uma matéria dizendo que ele e o Luciano Huck iam fazer uma candidatura de centro. Entendeu? Agora, porque o Moro está brigando com a extrema-direita, ele quer mostrar que ele não é extrema-direita. O juiz que prendeu sem provas um ex-presidente, um juiz que mandou fazer condução coercitiva na casa de um ex-presidente que não tinha sido chamado para depor. Lembre-se, condução coercitiva é quando a Polícia Federal vai na sua casa às seis da manhã te levar para a delegacia para depor, mas ela só pode ser feita se você tiver sido intimado a depor três vezes. E nas três vezes você não foi. É, o Lula não tinha nem sido intimado. Foi lá fazer coisa. Aí, esse senhor, que foi ministro do governo Bolsonaro, que foi lá incomodar o porteiro do Vivendas da Barra Pesada, porque ele falou que o assassino da Marielle ia para a casa 58. E lembre-se, ele anotou no livro lá do Vivendas da Barra que o assassino da Marielle ia para a casa 58, antes dele saber que a Marielle ia ser morta. Ele não sabia que naquele carro tinham dois assassinos. Não sabia. Ele anotou ali e falou em depoimento, foi o Sérgio Moro que mandou o porteiro ir lá depor na Polícia Federal e mudar o depoimento. Esse mesmo fala que agora não é extrema-direita, que ele é centro. Então, é isso que o Sérgio Moro está tendo a fazer. Essa é a tática desesperada do Sérgio Moro. Só que tem um problema. E esse é o problema do Moro estar tão estressado nos últimos tempos que não adianta ele tentar provar que é de centro. O problema é o seguinte, o centrão, o verdadeiro centro, que é o centrão, que na verdade é centro, mas é a direita, o centrão não quer o Sérgio Moro na chapa do Luciano Huck. É isso. Gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos para cima dessa corda, porque a gente vê, são sórdidos. O pessoal baixo que eles são, viu? Falou.